Oi, eu sou a Luca, sou radialista, sou paulista e adoro a região da Augusta. Venho aqui desde sempre, só que agora eu realizei um sonho, que é morar na Augusta. E hoje vou mostrar pra você o meu olhar Augusta. Ó, agora a gente tá na Praça Roosevelt. Essa praça teve uma revitalização absurda de legal. Então tem muita coisa interessante, por exemplo, restaurantes com tapioca delícia, o açaí é maravilhoso. Tem uma salada também que é muito boa. E também uma coisa muito importante aqui da praça é a segurança. Que sempre que você tá aqui, vai ter carro da polícia, tem muita segurança em volta, todo o entorno aqui da praça. Morar no centro é uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida. Eu nunca imaginei que morar aqui fosse tão legal por várias opções, vários motivos, assim, né? Então, muda o seu estilo de vida. O Hotel Cadoro existe desde os anos 50 e sempre foi um ponto de referência aqui no centro. Daí em 2009 ele foi demolido e a Tegra fez uma revitalização no hotel. Hoje ele é hotel, também é office e é um lugar lindíssimo pra você comer. Tem esse restaurante aqui, o restaurante que adoro. A Augusta fica perto de tudo. Inclusive tem várias opções pra você cuidar da sua saúde, do corpo. Tem academia, muita musculação, aula de dança, de luta. Eu, por exemplo, adoro pilates vir aqui fazer a minha aula. Morar no centro também é muito mais econômico. Você não gasta dinheiro com gasolina, com estacionamento. Você tem tudo muito próximo. Você pode fazer tudo a pé, de bike. Pode pegar metrô, que tem várias opções aí de estações. Então vale muito a pena morar aqui no centro. E aí E aí E aí E aí Obrigado.